Ok, quero começar agradecendo o convite que o meu camarada Fred me fez Para participar desse debate com ele No canal dele, no Gepoche E é uma alegria muito grande poder, de alguma forma, contribuir nessa direção E segundo mantivemos conversa agora há pouco Ou antes, nós mantivemos uma conversa Eu dividi minha fala em três partes A primeira parte, eu vou me dedicar à explicação das causas estruturais Da crise da economia capitalista No segundo momento, tentar falar um pouco sobre o conceito de capital fictício Por que só no segundo momento? Porque, de um modo geral, as pessoas, quando vão analisar a crise Tomou o ano de 2008 como referencial Para dizer que é neste ano que se tem a implosão do subprime É o capital fictício, especulativo Que foi a causa da crise Eu não vou entrar por aí Então, primeiro, eu vou mostrar as causas estruturais da crise Depois, o que é capital fictício Para, no terceiro momento, se der tempo A gente pensar o Brasil na direção de O que fomos, o que somos E para onde caminha a realidade brasileira Muito bem Então, falemos inicialmente do primeiro ponto Que crise é essa Que está vivendo o capitalismo Nesse atual momento? E eu gostaria de dizer que essa crise vem de longe Eu diria até que o capitalismo, ele é como eu Ele é crítico Ele se alimenta das crises A crise, ela tem um papel Muito importante No desenvolvimento e no avanço do capitalismo Disso, Marcos já sabia Em 1848, quando ele e o seu amigo de jornada De luta intelectual e política por toda a vida Engels, é redigir o Manifesto Comunista Logo no início do Manifesto Comunista O Marx mostra, digamos assim O papel saneador da crise A crise, ela vem para promover uma faxina no sistema Limpar o sistema Para que o sistema entre no novo processo Novo boom, ascendente de crescimento E ele diz Mais ou menos Quem tem os manuscritos O Manifesto Comunista Publicado pela editora Boitempo A passagem que eu vou ler agora Está na página 45 E aí, na passagem O Marx diz o seguinte Nessa página Ele diz que há dezenas de anos A história da indústria e do comércio Não é senão a história É da revolta das forças produtivas Moderna contra as modernas relações de produção Contra as relações de propriedade Que condicionam a existência da burguesia E seu domínio Continua Marx Basta mencionar as crises comerciais Que, repetindo-se periodicamente As crises, elas são cíclicas Repetindo-se periodicamente Ameaçam cada vez mais a existência da sociedade burguesa Diz Marx E ele vai mais longe Cada crise E aqui é que está o papel faxineiro da crise O papel de assepsia De limpeza Da economia Que a crise vai realizar Aí ele diz Cada crise destrói regularmente Não só uma grande massa de produtos fabricados Mas também uma grande parte das forças produtivas já criadas Então a crise tem este papel De limpar o terreno Você entra num processo de crise Essa crise tem como função Limpar o terreno Para abrir um novo período de crescimento econômico E ele continua O sistema burguês tornou-se demais estreito Para conter a riqueza criada em seu seio Marx já dizia isso em 1848 Hoje nós podemos dizer com toda certeza absoluta Que o sistema burguês está extremamente incapaz de conter a riqueza que ele mesmo gerou Vamos adiante com o Marx E ele diz E de que maneira consegue a burguesia vencer essas crises? E ele responde De um lado Pela destruição violenta De grande quantidade de forças produtivas De outro Pela conquista de novos mercados E pela exploração mais intensa dos antigos mercados A que leva isso? Pergunta Marx Ao preparo de crises mais extensas E mais destruidora E a diminuição de meios de evitá-la O que o Marx está dizendo aqui Em 1848 Em parceria com o Engels É que cada vez mais A crise que Tem um papel de saneamento De limpeza Da sociedade Via destruição das coisas Para que se retome o processo de crescimento econômico Essa característica saneadora da crise Para evitar a crise Essa sua função está se tornando cada vez mais Desmarque-se Impossível A crise está se tornando incapaz de limpar o terreno Para o deslanche de um próximo ciclo econômico Os meios para evitar as crises Tornam-se Praticamente cada vez mais estreitos É claro que em 1848 Marx não saberia ainda dizer claramente Porque aqui está numa linguagem mais geral Numa linguagem mais abstrata Mas no capital Isso já aparece de forma mais clara Por que as crises vão se tornando cada vez Por que vai se tornando cada vez mais difícil De evitar as crises Mandel Escreva um livro O livro é esse A Crise do Capital Que foi publicado pela editora Ensaio Foi onde eu publiquei o meu livro Pensando com Marx Nesse livrinho aqui A Crise do Capital Os Fatos e Sua Interpretação Marxista O Mandel Ernesto Mandel Mostra Por que está se tornando cada vez mais difícil Encontrar meios para evitar crise E ele diz o seguinte A crise dos anos 70 Diz Mandel Guarda as características peculiares Que a distingue das crises anteriores Reportando apenas A uma dessas singularidades Diz Mandel Parece improvável Que a presente crise Seja seguida de uma nova fase Prolongada De crescimento acelerado Pelo menos no horizonte próximo Quer dizer A crise que se inicia Nos anos de 1970 Parece muito difícil Que ela seja superada E essa superação Leva uma nova onda De prosperidade E crescimento Da economia Quer dizer Aquilo que o Marx dizia Em 48 Que os meios para evitar a crise Está ficando cada vez mais difícil Em 1970 Mais de 100 anos depois O Mandel vai dizer Que a possibilidade de superação das crises Está se tornando cada vez mais difícil Por que está se tornando cada vez mais difícil? Vamos ver o que é que o Mandel tem A nos dizer a esse respeito Ele diz o seguinte É Um novo boom De crescimento E prosperidade econômica Semelhante àquele Que foi verificado No período Ou desde o final Da Da Segunda Guerra Mundial Até a década de 70 Talvez não seja mais possível Um boom de crescimento desse De 40 aos anos 60 Quais 30 anos De crescimento econômico Esse prognóstico Pessimista Apoia-se no fato De que a crise Não pode mais provocar Uma desvalorização massiva Dos capitais existentes Precondição necessária Para a retomada da taxa média De lucro Ou seja Marx havia antecipado Em 1848 Que estava se tornando cada vez mais difícil Evitar as crises Porque se tinha um excesso De civilização Um excesso de forças produtivas Um excesso de produção O Mandel está dizendo aqui Que Uma retomada De um período De crescimento econômico De prosperidade econômica Semelhante àquele Que o mundo assistiu Depois da Segunda Guerra Mundial Até início da década de 70 Um novo período Um novo boom De crescimento desse Parece impossível E ele cita Por que que ele considera Que parece difícil A retomada do crescimento econômico Ele diz Dentre os fatores apontados Que veem Pondo obstáculo A recuperação Da taxa de lucro O Mandel Ressalta A intervenção Do Estado Com efeito O Estado Ao impedir a falência De grandes partes Dos capitais Não competitivos Bloqueia o desenvolvimento Das forças produtivas E assim dificulta A retomada Do crescimento A taxa próxima Aquelas verificadas Nos anos 50 e 70 Ou seja O Estado Para evitar Um problema social Para evitar Um problema político Com a falência De grandes Empresas De grandes corporações O que é que o Estado faz? O Estado se endivida E sustenta Essas empresas Evitando Que elas vão A falência Mas o Estado Ao fazer isso Ao impedir Que a própria crise Saneie o terreno Para uma nova Tirando Da economia Aquelas empresas Que não tem Tecnologia Nem poder De competitividade Ao nível mais alto De desenvolvimento Tecnológico O Estado sustenta Empresas Que são incapazes De caminhar Com seus próprios pés Ou seja O Estado Ao tentar Evitar as crises O Estado Torna-se prisioneiro Das crises Ou seja O Estado Torna-se Refém do capital A verdade é essa Tanto isso É verdade Que hoje Já Entre os economistas Se fala muito De empresas Zumbis Mortos Vivos Um tipo De walking dead O que diabos São empresas Zumbis? São empresas Que não podem Mais caminhar Com seus próprios pés Não tem condição De se sustentarem Por conta própria E só se sustenta A base de dívidas Dívida É essa Que elas contraem Junto ao Estado Dos seus respectivos países Tem empresas Zumbis Espalhadas no mundo todo Tanto grandes corporações Como empresas Que você vê Como por exemplo Uma Uber Da vida A Uber É uma empresa Que é extremamente É uma startup Mas ela só se sustenta Em cima de dívidas Ela é segurada Pelo Estado Várias empresas De tecnologia São seguradas Pelo Estado Então o Estado Se o Estado Sair de dentro Da economia Deixar essas empresas Ó Vocês se virem Por conta própria Né Vocês procurem Né Vocês não são privados O mercado Não é alto Eficiente Então vocês mesmos Resolvam O problema Vocês se o Estado Fizesse isso Seria uma bancarrota Generalizada Uma Uma crise Em cadeia Enorme Dentro da economia Levando a consequências Sociais e políticas Profundas Incalculáveis Do ponto de vista Das suas consequências Né Bom Mas tem pessoas Que acreditam Né Que são mais otimistas Né Que acreditam Que ainda é possível Né Uma retomada Daquele modelo Né Social-democrata Que vigorou Do final Da Segunda Guerra Mundial Até a década De 60 Ou seja Uma reconstituição Do Estado Do bem-estar social Será possível Que a É O restabelecimento De uma Politicamente falando De uma social-democracia Se o poder Cair nas mãos Da social-democracia Será que a social-democracia Não encontraria Uma maneira De vencer A crise Né A qual O mundo todo Está atravessando Até hoje A resposta É Negativa É negativa A resposta Negativa Por que Teixeira Porque Veja bem Essa resposta Né É A descrença Na social-democracia Como possibilidade De vencer Né As agulhas Do sistema capitalista Isso já foi adiantado Por Lenin Em 1916 No seu livrinho Seu livrinho Não É um livrinho Porque é pequeno O livrinho Mas é um É um mundo Né Imperialismo Face superior Do capitalismo E aí Esse livro Foi escrito Com dois objetivos Um objetivo Atualizar A teoria Marxista Da teoria De Marx De o capital Né Na época Dos grandes Oligopólios E etc E também Uma dimensão Política Né Que é Justamente Tentar Fazer uma Crítica social Democracia Que abandonara O caminho Da luta Pelo socialismo Enveredou E resolveu Enveredar Pelo caminho Do reformismo Então Tem uma frase Do Lenin Neste livrozinho Imperialismo Face superior Do capitalismo Que ele diz Que os sociais Democratas Preferiram Iludir As contradições Existentes Esquecer As mais Essenciais Em vez De lhe desvendar Toda a profundidade Eis o que conduz A teoria Do social Democrata Que nada Tem em comum Com o Marxismo É uma Crítica Pesada Que Lene Faz Né A social Democracia Em 1916 Muito bem O que é Que aconteceu Nada As críticas De Lene Caíram No esquecimento Né Diria Foram críticas Jogadas Ao vento Né O oportunismo Da social Democracia Notadamente A social Democracia Alemã Né Fizeram Vistas Grossas A censura De Lene Com o seu Discurso Do tipo Dei-nos 50,1% Dos votos Diriam os Sociais Democratas De então E realizaremos Vossos Objetivos Ganhar Com isso Os Sociais Democratas E econômicas Por exemplo A redução Da semana De trabalho De 72 horas Para 35 horas Ampliar O sistema De proteção Social Ampliar Porque já tinha O sistema De proteção Social Que já começou Lá em Bismarck Se está se falando Da Alemanha E qualquer outro País Social Democrata Que você pegar Né A proteção Ao trabalho Já vinha de longe A social Democracia Apenas Ampliou Este É É Esta capacidade Né De A social Democracia Apenas ampliou A capacidade De proteção Do trabalho Né É O sistema De proteção Social Os inválidos E doentes Contam com Assistência Social E outras Boas conquistas Que a social Democracia Conseguiu No período Que vai Dos anos 40 Aos anos 70 Quando se começa A crise Para valer Da sociedade Capitalista Que se arrasta Até hoje Bom Essas foram As conquistas Da social Democracia Mas Esse é o lado Bom da medalha Mas tem o reverso Da medalha Para que essas Conquistas Fossem Impossíveis Né É Foi preciso Né É Não se pode esquecer E o balanço Aqui Quem vai fazer É o Ernesto Mandel O Ernesto Mandel Vai fazer Esse balanço O lado negativo Da social Democracia Né Ele vai fazer Numa revista Eu acho que só saiu Um volume Dessa revista É uma revista Portuguesa Que tem o nome O socialismo Do futuro Revista De debate Político Volume 1 Acho que só foi Esse volume Foi um artigo Publicado Do Mandel Em 1990 Ele diz A situação O nome do artigo É situação E futuro Do socialismo Né Então o Mandel Diz o seguinte Né Que apesar Das conquistas Feitas pela Social Democracia Não podemos Esquecer Né Que a Social Democracia Justificou E facilitou A carnificina De 10 Milhões De De Trabalhadores Né Os governos Social Democrata Ou com a participação Da social Democracia Organizaram e Defenderam a guerra Na Indonésia Na Malásia Na Agélia E na Indochina Foram mais longe Defenderam Práticas de Tortura E limitaram As liberdades Democratas Na Índia Na Indonésia Egito Iraque E Singapura Gosta você pensar No partido Trabalhista Inglês Né Em associação Com o partido Republicano Brasileiro No tempo do Bush Que invadiram Iraque Né É o partido Trabalhista Que estava no poder Com o Tony Blair Né E que Sancelou Todas As mentiras De Bush Todas as torturas Feitas por Bush O sacrifício Imposto Né Ao povo iraquiano E coisas Do gênero Né Outra coisa Protegeram O regime De apartheid Socialdemocratas Na África Do Sul Participaram Da Guerra Fria Além de se Tornarem cúmplices Das políticas Imperialistas Em nome Em nome Do grande Capital Apoiar E organizar As políticas De austeridades Monetárias E fiscais Que tiveram Como consequência O desmantelamento Do Estado Que eles Mesmo Ajudaram A criar Né Quer dizer Não dá Não dá Para esperar Que a Socialdemocracia Seja Uma resposta Para essa Crise Profunda Em que Se encontra O capitalismo Não é só Uma crise Econômica Ela vem Ela vem Também Por conta Da forma Predatória De acumulação De capital Ela é uma crise Ecológica Também De profundidades Inimagináveis Né Quer dizer É uma crise Muito profunda É uma crise Estrutural Que parece Que não há Como sanar Tal possibilidade E o Estado Social Democrata Gente Ele não foi Essas coisas Todas Não E eu não Preciso Usar Lene Eu não preciso Usar Ernesto Mandel Nem preciso Utilizar A teoria De Marx Para dizer Que o Estado Do bem-estar Social Tem limites E limites Muito estreitos Na sua Capacidade De quebrar A lógica Do capital Porque Onde é que Residem os limites Do Estado Do bem-estar Social Onde eles Residiram Esses limites É porque A intervenção Do Estado Do bem-estar Social Quem vai dizer Isso é Jorgen Habermas Um alemão Falando lá De dentro Do coração Da social Democracia Lá na Alemanha Nos anos 70 Habermas Dizia que A intervenção Do Estado Tem que deixar Intacto O modo De funcionamento Do sistema Econômico Não lhe é Possível Exercer Influência Sobre a atividade Privada De investimentos Senão Mediante Ações Ajustadas Ao sistema Quer dizer O Estado Não pode ir De encontro Direto Com o sistema A racionalização Crescente Do trabalho Torna A força De trabalho Cada vez Mais Ociosa Vale dizer O programa Social Não pode Segurar Uma política De pleno Emprego Em lugar Nenhum Do mundo Quanto mais As políticas Públicas Se intervêm Dentro da Economia Mais Racionalizada Se torna Economia Mais Ociosa Se torna Ou mais Supérfora Vai se tornando Ou vai crescendo A dimensão Do exército Industrial De reserva Outra limitação A redistribuição Da renda Limita-se No essencial A um Realinhamento Horizontal Dentro do Grupo De trabalhadores Dependentes E não Toca Na estrutura Específica Do poder De classe Especificamente Na propriedade Dos bíblos De produção Ou seja A distribuição De renda Que o Estado Do bem-estar Social Conseguiu fazer Foi uma redistribuição De renda Intraclasse Dentro da classe Trabalhadora Não foi É uma distribuição Pessoal De renda Não foi uma distribuição De renda Tirando do capital E dando ao trabalho Tá É É mais ou menos O que aconteceu Aqui É No governo Lula Foi coisa É Relativamente Parecida Não houve Uma redistribuição De renda No governo Lula No sentido De dirigir Renda Tirar renda Do capital Em benefício Do trabalho Mas foi dentro Da própria Classe Trabalhadora Que foi feita Algumas medidas Medidas de assistência De assistência A pobreza E algumas medidas Compensatórias Que aliviaram De certa forma A pobreza Mas mexer mesmo Na estrutura Da divisão Como os economistas Chamam Funcional da renda Distribuição da renda Entre capital e trabalho Isso não se mexeu Nem na Europa E nem Muito menos Aqui No Brasil De mais a mais O Habermas A considera Um quarto elemento O Estado Não é O manancial De abastanças Autônoma E por isso Não pode Asegurar Lugar o trabalho Como um direito Civil O Estado Nenhum En canto nenhum Do mundo En canto nenhum Do mundo Consegue assegurar O direito De trabalho Do trabalho Como um direito Civil Pode estar dentro Da constituição Em qualquer Constituição burguesa Mas o capital Sempre fala Mais alto Bom Essa incapacidade Estrutural Do Estado Se reflete Em crises Permanentes Da sociedade Capitalista Muito bem Sabendo disso A gente pode Portanto Dizer Que a crise Que nós estamos Vivendo hoje Que se arrasta Desde os anos 70 A causa maior Dessa crise Resida no fato De um excesso Exorbitante Do que Marx Chama Lá no 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 manifesto Comunista De um excesso De civilização De um excesso De meios de produção De um excesso De forças produtivas Ou seja O estômago Do mercado Incapaz De absorver A avidez Do capital Por mais trabalho E por uma produção Crescente De mais valia Que vai se tornando Cada vez mais Inrealizável Essa é A natureza Da crise Ela é uma crise Estrutural Ela não nasceu Por conta Do fato De que O capital Entrou-se Numa fase De financiarização Como diz Os teóricos Da financiarização E a financiarização Provoca Especulação E ao provocar Especulação Desvirtua Ou retira Dinheiro Do capital Produtivo Para aplicar No capital Especulativo Essa é a explicação Que se tem da crise Mas não é por aí Porque se fosse assim Era muito fácil De resolver a crise Bastava um bom governo Uma boa política E econômica Uma boa exigência Da classe trabalhadora Dizendo o seguinte Olha Vamos parar com a especulação E voltar para o capital Produtivo Estaria resolvido a crise Mas o problema Não é este Da crise O problema da crise É excesso De civilização É excesso De produção É excesso De É É É É Digamos assim De produção Né E Por conta disso O Estado O Estado é engolido Né Para tentar resolver Essas crises E na medida em que O Estado é engolido Para resolver Essas crises Ele se torna Portanto Refém Do próprio movimento Do capital Para evitar Que as crises Né Sejam mais profundas Ainda A ponto de Né Causar Sérios problemas Para a sociedade Bom Vejamos agora Na segunda parte Que eu adiantei Sobre O que é Capital Fictício Tá bom Deixe-me tomar Um golin d'água Aqui Porque eu já falo Demais E já com uma certa Exaltação E isso me deixa É Um pouco De garganta Seca Tomar um cafezinho Que é para Esquentar os nervos Né Bom O que é Capital Fictício Capital Fictício Como diz Né A Maria de Lourdes Hollenberg Molo Que é uma professora Da Universidade Federal de Brasília Que o capital Fictício É uma punção De recursos Da área produtiva Para a área Especulativa Ela diz isso No artigo Que ela publicou Em 2011 Em todos os artigos Que ela publica Sobre o capital Financeiro Outras pessoas Céssia Trabalha com a mesma Ideia Existem dois regimes De acumulação Acumulação produtiva E acumulação financeira A acumulação financeira Se tornou Predominante E a especulação Passou a ser Dominante Dentro da sociedade Aqui mesmo no Brasil Nós temos Um economista Ladislau Dobro Cujo título do livro É bastante Como é que a gente diria É bastante Emblemático Capital improdutivo Ele quer dizer com isso Que ao invés do capital Ir para a esfera produtiva O capital Está indo para a esfera Improdutiva Para a esfera Da especulação Para a esfera Da financiarização E aí se teria Crises e mais Crises Ora Quem vai Por esse caminho Desconhece O fato De que O capital Fictício É tão importante Para o desenvolvimento Do capitalismo Como é o capital Fixo O capital Aplicado em Máquinas Equipamentos Instalações E edificações Sem o capital Fictício Como diria Marx Nós ainda Estaríamos Vivendo O andando De carruagem Quem lê o capítulo 23 E aí no capítulo 23 O Marx Já mostra A importância Do processo De centralização Do capital O Marx Diz o seguinte Que é Aí no capítulo 23 A lei da acumulação Geral de capital É uma lei De centralização E fusão De capitais E essa centralização E fusões Do capital Ele cresce Na direção Ele vai se acumular Vai se acumular Acumulando Na direção De criar Corporações Empresas Cada vez mais Gigantes E tem uma passagem Aí no capítulo 23 Do livro 1 De O Capital E olha Que o Marx Vai fazer Falar de dinheiro De crédito E capital Fictício No livro 3 Nas seções Nem na seção 4 Só a partir Da seção 5 Do livro 3 Do capítulo 21 Em diante É que Marx Primeiro ele começa Com o capital Portador de juros Depois do capital Portador de juros Ele vai Passa para o capital Fictício E assim por diante Tá Mas já aqui No livro 1 No capítulo 23 O Marx Diz uma coisa Sem o capital Fictício O capitalismo Não teria chegado Aonde chegou Ele diz o seguinte Isso aqui é De Marx A frase O mundo Ainda Careceria De ferrovias Se tivesse De ter Esperado Até que A acumulação De capitais Possibilitasse Alguns capitalistas Individuais A construção De uma estrada De ferro Um capitalista Sozinho Ficar Poupando dinheiro Até ter A massa suficiente De dinheiro Para aplicar De uma estrada De ferro Isso teria sido Impossível Mas a centralização Por meio Das sociedades Por ações Concluiu Essas construções Num piscar De olhos Diz Marx E enquanto Força Se acelera Desse modo Os efeitos Da acumulação A centralização Amplia E acelera Ao mesmo tempo As revoluções Na composição técnica Do capital Que aumentam A parte constante Deste último A custa Da parte variável Reduzindo com isso A demanda relativa De trabalho Então para a construção Das grandes corporações Somente criando As sociedades Por ações Que diabo é isso Teixeira Sociedade por ações São Um grande projeto Uma grande corporação Em que nenhum Capitalista individual Poderia bancar O investimento Dessa corporação Então há um processo De cotização Entre os agentes Econômicos Compram-se ações Desse empreendimento Talvez do empreendimento Que só vai gerar lucro Depois de 10, 15 anos Ora, mas Quem diabo vai se arriscar Comprar Uma ação De uma corporação Que só vai gerar lucro Daqui a 20 anos Será que eu vou Não sei Deixa eu estar aí vivo amanhã Imagina esperar 20 anos Ou mais O que é que faz O que é que o capitalismo faz Cria um mercado secundário Eu compro a ação Da empresa Desse grande projeto E posso revender Essa ação No mercado secundário Que os economistas Chamam de mercado secundário Então o mercado secundário É justamente para evitar Que o capitalista Fique a esperar Que a mais-valia Seja produzida Daqui a 20 anos Para ele se apropriar dela Então você já está vendo aqui Que capital fictício É importante Para o desenvolvimento Do capitalismo E que capital fictício Como diria Marx No capítulo Na seção 5 Tem o nome de capitalização Capitalização por quê? Porque é um rendimento futuro Esperado De uma mais-valia Que só vai ser gerada Daqui a 20 anos Então você faz o seguinte Você investe Uma quantidade De X de dinheiro Depois calcula O valor presente Descontado A taxa de juros corrente Então Você calcula Daqui a 20 anos Eu vou receber X Mais um Quanto esse X mais um Está valendo hoje? E aí você tem uma ideia Se vale a pena Ou não Comprar ações Mas pode até Comprar ações Você pode especular Com ela no mercado No mercado secundário Mas Aqui o Marx já está dizendo No capítulo 23 Que sem esse capital fictício O capitalismo Não teria chegado Aonde chegou Né? É Bom Outra coisa Que eu acho importante Né? Nós não podemos esquecer Deixa eu ver aqui Se está por aqui É Não podemos esquecer Que O capital fictício Né? A sua forma matriz Do capital fictício É a dívida pública Né? E o Marx deixa isso Muito claramente Né? O Marx deixa isso Muito claramente Deixa eu ver se eu Se eu anotei aqui Essa parte Não estou achando Eu que tinha feito as coisas Tão direitinho Mas Me perdi Deixa eu ver É Só um instantezinho Gente Está aqui Né? Diz Marx Né? Marx diz o seguinte Que A dívida pública Isso no capítulo 24 Ele diz isso no capítulo 23 Que o capital fictício É tão importante Para o desenvolvimento Do capitalismo Isso é um capital fictício Sem pessoas Sem arriscar Sem especular Com seus Com o dinheiro Para comprar ações Que vão render Lucro Só no futuro Né? Essa é uma forma matriz Do capital fictício Né? Na sua Isso está em Marx Muito claramente E está muito claramente Dizendo o seguinte A importância do capital fictício Para o desenvolvimento Do capitalismo Mas no capítulo 24 Onde Marx fala Da dívida pública Marx vai dizer Que a dívida pública É uma das mais importantes Alavanca Que tornou possível O desenvolvimento Da sociedade Capitalista Ele diz A dívida pública Torna-se Uma das alavancas Mais poderosas Da acumulação primitiva Com um toque Com um toque De varinha mágica Ela infunde Forças criadoras Do dinheiro Improdutivo E o transforma Assim Em capital Sem que Para isso Tenha necessidade De se expor Aos esforços E riscos Inseparáveis Da aplicação industrial E mesma Usurária Desse capital Ou seja A dívida pública São títulos Que são comprados Do governo O governo Vende títulos À iniciativa privada Né? E esses títulos São renegociados No mercado secundário Né? E toda a dívida Que é titularizada Que se transforma Em título Né? São títulos Né? A dívida pública Nada mais é Do que uma aposta No futuro É um capital Fictício Capital Ações Que são fundamentais Para o desenvolvimento Para a centralização E o desenvolvimento Do capitalismo Para a criação Dos grandes projetos Capitalistas Sem uma sociedade Por ações Isso é impossível Diz Marx Né? É uma aposta Que cada capitalista Individualmente Faz Sobre o que ele Pretende receber No futuro E que Outra forma Matriz Desse capital Fictício É a dívida pública Ela foi importante No início do capitalismo Na acumulação primitiva Do capital Ela foi uma das principais Alavancas Do processo de acumulação De capital Ela não só foi Durante um processo De acumulação primitiva Mas um processo De acumulação Que se tornou Permanente A dívida pública Cresce enormemente Né? Para desenvolver O capitalismo Até tornar Nos anos Do século No século XX E no século XXI Até tornar O Estado Né? Refém Da própria dívida Ou da própria lógica Né? Engendrada Pelo próprio Capital E o Marx Vai mais longe Falando da dívida pública Ele diz que A dívida pública Diz Marx Impulsionou As sociedades Por ações O comércio Com papéis Negociáveis De todo tipo Agiotais Numa palavra O jogo Da bolsa E a moderna Bom É Banco Cracia Quer dizer A dívida pública Tornou possível Um mercado secundário Um mercado especulativo Né? Que Né? Possibilitou o surgimento O nascimento das empresas Da sociedade Por ações É justamente esse mercado secundário Que permite isso Quem compra um título Da dívida pública Pode revender imediatamente Esse título Ou pode esperar Né? Ficar com esse título Esperando aí Né? Um longo período de tempo Né? Pode negociar Pode recomprar E assim por diante Então a dívida pública Tá no centro Né? Do Do processo De gênese Do capitalismo E de sustentação Do próprio capitalismo Como a sociedade Por ações E são todos Isso são tipos De capital fictício Dívida pública É um capital fictício Sociedade por ações É um tipo De capital fictício Novas formas De capital fictício Surgiram No capitalismo Contemporâneo Mas todas São derivadas Dessas duas Matrizes básicas Da onde surge O capital Fictício Tá? Portanto Partindo do princípio Logo Imediatamente De que o capital Fictício É uma anomalia É uma distorção Do sistema capitalista É desconhecer De fato O que é capital Fictício Para Marx Mas tem outra coisa Muito importante Da dívida pública Que o Marx Diz o seguinte O regime fiscal Cuja base É formada Pelos impostos Notadamente Sobre os meios De subsistência Mais imprescindíveis Dessa Da classe operária Traz em si Diz Marx O germe Da progressão automática A sobrecarga Tributária Dirá ele Não é um incidente Mas antes Um princípio Ora Para o Estado Emitir títulos Ele tem que ter Uma base Tributária E quanto mais Ele quer emitir Mais ele tem que Ampliar essa base Tributária Aumentar impostos É isso Fazer impostos Crescerem À medida que se desenvolve O capitalismo Né Então Isso é uma questão De princípio Aí não pode ter Questão moralista Né Dizendo assim O Estado não devia Se meter Nessas coisas Etc Não se trata De uma questão Moral É uma questão De princípio Como está dizendo Marx Por isso Logo abaixo Eu digo De que vale Pois a indignação Moral Contra um princípio Que hoje Mais do que nunca Transformou Na espinha dorsal Do sistema De produção E reprodução Do capital Não vale nada Né É claro que o pessoal Da auditoria da dívida pública É um pessoal importante A auditoria da dívida pública É importante Mas não vai resolver O problema Né A auditoria não resolve O problema Da lógica do capital Porque a dívida pública Está inserida Na lógica do processo De acumulação De capital E isso não pode se quebrar Sob forma nenhuma Né Muito bem O Marx Quando Já em Marx Já em Marx Né Hoje em dia Por exemplo Pra gente voltar a Marx Hoje em dia Por exemplo Né Não existe mais O chamado Capitalista Financeiro E o capitalista Produtivo Né Ativo Né Como existia No primórdio Do capitalismo No primórdio Do capitalismo De um lado Você tinha Banco De um lado Capital financeiro De um lado Você tinha O capital produtivo Você tinha O empresário Do dinheiro E de outro lado Você tinha O empresário Ativo Né Administrando o seu capital Tomando dinheiro Emprestado Etc Essa separação Sumiu nos dias de hoje Porque a figura Do capitalista Ativo Diante da Financiarização Global Da economia Né O capitalista Ativo Desapareceu De cena Ele se tornou Uma figura Supérflua Isso é produto Do capitalismo Contemporâneo Não O Marx já dizia Isso muito claramente Ele diz isso No capítulo 23 Do livro 3 No qual o Marx Analisa a relação Entre juros e lucro Do empresário Aí Marx Deixa muito claro Que na medida Em que se desenvolve A produção Capitalista O capitalista Desaparece Como personagem Supérfluo Que A alma Da nosso Sistema industrial Não são Os capitalistas Industriais Mas os Managers Os administradores É algo Que o senhor Uri Já nos havia Dito Ou seja Marx Já tinha Muito claro Que os capitalistas Entregaram Os administradores Das empresas E foram viver A pena Dos seus direitos Que eles adquiram Através de papéis De ações Etc Etc Tem capitalista Que tem tantas Empresas Que ele não sabe Nem aonde Porque ele Compre a ação Ele é dono De algum pedaço De empresa Por aí no mundo Ele não precisa Ir lá Deixa isso Em cargo Do administrador Aí você poderia Me perguntar Que interesse Teria o administrador De fazer Com que os Trabalhadores Trabalhassem Com a fim Arrancassem Cada vez Mais Mais valia Do trabalhador Para garantir Os rendimentos Futuros Dessa massa De capitalistas Que apenas Emprestam dinheiro Tem seus dinheiros Aplicados Nessa sociedade Por ações O sistema Engenrou a seguinte Forma Os grandes Executivos Das empresas Os grandes Administradores Das empresas Não recebem Um salário Líquido Seu salário É pago Em forma De ações Então eles Têm tanto ações Têm tanto interesse Em que as ações Sejam rendosas Quanto o capitalista Monetário Que apenas Aplica Seu capital Financeiro Dentro dessas Empresas Houve uma fusão De interesse Entre o administrador E o dono Do capital É assim Que as coisas Se resolvem E tem uma coisa Muito importante Isso é dito Por Marx O Marx Diz o seguinte Assim como O capital Fictício Assim como O sistema De crédito Em geral Facilita Promove O desenvolvimento Do capitalismo Marx sabe disso Ele vai dizer Tudo Tudo O que Facilita Os negócios Facilita Também A especulação Quem está Dizendo isso Aqui é Marx No capítulo 23 De O Capital Negócio E especulação Estão Em muitos Casos Tão intimamente Unidos Que é impossível Dizer Onde exatamente Acabam os negócios De onde Começa A especulação Quanto maior For a facilidade Com que a pessoa Com que se possa Obter adiantamento Sobre mercadoria Ainda não vendidos Mais esses adiantamentos Serão realizados E maior será A tentação De fabricar Mercadorias Ou de ganhar Ou de entulhar Mercadoria Distante Como mercadoria Já fabricada Apenas visando Obter um tipo De adiantamento Em dinheiro Quer dizer A especulação É própria do capitalismo Eu escrevi um texto Os fundamentos Da especulação E que foi publicado Pelo site A Terra Redonda É um site Muito interessante Quem tiver interesse Pode entrar lá E ver esse capítulo Esse texto Os fundamentos Da especulação E aí eu mostro Que já na Sessão 1 Do Capital Os três Primeiros capítulos Do Capital A transformação Do trabalho Concreto Em trabalho Abstrato E essa Essa transformação Desse trabalho Concreto Em trabalho Abstrato Isso gera Necessariamente Faz com que Necessariamente Os agentes Econômicos Se comportem Especulativamente Porque você Você pode Até transformar Produzir Sua mercadoria Isoladamente Como produtor Privado Mas O seu O seu O produto Do seu trabalho Só será reconhecido Socialmente Pelo mercado Se você Produziu Esse artigo E levou Para o mercado Mas chegou Lá no mercado Ele não foi Reconhecido Porque ele não Estava de acordo Com o tempo De trabalho Socialmente Necessário Ou se o seu Produto Foi substituído Por um produto De valor Menor Ou se o mercado Não está mais Aceitando Aquele tipo De produto Né É Marx O seguinte O seguinte Proverbo alemão Presos juntos Enforcados juntos Nesse caso aí Você tem o pulo Mortal da mercadoria E nesse pulo Mortal Quando o produtor Se dá mal Né Quem se esborracha Não é a mercadoria Quem se esborracha É o produtor Né Então O A especulação É algo É Constitutivo Ela é inerente Não há capitalismo Sem especulação Como não há capitalismo Sem inflação Como não há capitalismo Sem desemprego E assim por diante Tá Então Né Precisa a gente ter Né É Um pouco de cuidado Quando a gente fala De capital fictício Pra não cair Né No falso moralismo De que Né As coisas se resolveriam Facilmente Através de uma boa Política pública Que reduzisse Essa especulação E contribuísse Né E transferisse Esse dinheiro Da especulação Pro capital produtivo Textos muito interessantes Que defendem Essa mesma tese Ou seja Sou eu que estou defendendo Uma tese Com base em outros autores Na própria leitura Que eu tenho de baixo Elealtero Prado Leda Paulani Beluso Pedro Rox Rossi Alex Paludeto Vinícius Lins Escreveu uma tese De mestrado Na Universidade Federal Da Paraíba Ou Da Bahia Todos consideram Um equívoco Um erro Grosseiro Julgar que capital Fictício Fictício Resulta Necessariamente De um descompasso Entre a esfera Produtiva E a esfera Financeira Isso é um absurdo Né É desconsiderar O papel Que o capital Fictício Desenvolve Hoje Se você pegar Olha Veja Nos anos 70 Em 1971 Que o governo Nix Acabou Com o padrão Ouro Separou Desacoprou O dólar Do ouro A partir daí Você entrou Num mundo De taxa de câmbios Flutuantes Né Olha Se não fosse Os derivativos São vários tipos De derivativos Mercado a termo Mercado futuro Mercado de opções Mercado de swap Que você compra Contratos de dólar Etc Você tem um país Como o Brasil O agronegócio No Brasil Pega o agronegócio No Brasil O agronegócio Começa Começa a produzir No começo do ano Em janeiro Mas ele já venda Sua produção Antecipadamente Para entregar No final do ano Ora O que ele faz Ele Faz os seus custos Faz o seu planejamento E diz o seguinte Se ao final do ano Eu vender essa mercadoria A um preço X Eu retiro os meus custos E ainda tenho lucro Aí ele vai ao mercado financeiro E faz um contrato a termo Ou um contrato futuro Ou compra Negocia Esse preço no futuro Se No final do ano Sua mercadoria Der um preço Abaixo do que ele Do que ele Do que ele planejou Ou acima do que ele planejou Ele nem perde Porque ela ficou abaixo Mas também não ganha Se ela subiu A mais Quem vai ganhar com isso São os especuladores Mas Sem isso Ele não poderia Enfrentar Um ambiente De taxas De 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 câmbios Flutuantes Geralmente No modo geral A exportação Do agronegócio A produção Do agronegócio Para exportação De um modo geral O agronegócio Estaria falido Se não tivesse Esse tipo De capital Fictício Que são chamados Derivativos É claro Que aí surge Uma especulação Brutal Mas é fundamental Para a sobrevivência Dos negócios Com isso Nós fechamos Ainda que rapidamente De uma forma Um tanto quanto Atabalhoada Um tanto quanto Apressada O nosso Entendimento Sobre o que é Capital Fictício E eu acho Que agora Nós podemos Passar para Nossa última parte Né Se é que ainda Temos tempo Não sei onde é Que o Fred está Para saber se tem Tempo ainda Ou não Mas eu acho Que nós já Todo o tempo do mundo Todo o tempo do mundo É só o que eu não quero Vamos lá Brasil Quando eu pensei Esse título Para o Brasil O que fomos O que somos E para onde Caminhamos Eu pensei No Caio Prado Júnior Né Este ano Em novembro Desse ano Se não estou enganado Dia 27 de novembro Né É o aniversário De morte dele São 30 anos Que ele morre Faz 30 anos Que ele morreu E eu considero Caio Prado Júnior Um dos maiores Historiadores Marxistas Que este país E a América Latina Eu diria até Conheceu Tá Conheceram Então É com base No Caio Prado Júnior Que eu vou Né Ver O que nós fomos O que somos E para onde nós vamos E para onde nós caminhamos Né É Um texto fundamental Mas todos os textos dele São fundamentais Mas O texto sobre a Revolução Brasileira Né No texto sobre a Revolução Brasileira É Num adendo que foi feito Em 1977 Né Nesse adendo que foi feito A esse livro Que saiu em dois Em 1966 Em 1977 Ele foi reeditado Depois de várias Depois de várias reedições Ele foi reeditado Mas só que ele veio Com um adendo Né E nesse adendo Né Da Revolução Brasileira O Caio Prado Júnior Diz uma coisa Muito interessante Ele diz o seguinte Né Que É Ele diz Vamos ver Como foi O que eu escrevi aqui Se vivo fosse Caio Prado É Não O Caio Prado Diz o seguinte Desculpa gente Eu tô me atrapalhando Né Deixa eu ver O que é que ele diz aqui Né O que O que é o Brasil No contexto atual Isso em 1977 Ele tava dizendo isso Três anos antes De se fechar o ciclo De industrialização Brasileira Ele escreveu Que o Brasil É Um país Que no contexto Do mundo moderno Não representa Mais do que Um setor periférico E dependente Do sistema econômico Internacional Sob cuja égide Se instalou E originalmente Organizou Como colônia A serviço Dos centros Dominantes Do sistema Quando o Caio Prado Júnior escreve isso Eu me lembro De Né Do Autor de Vias Abertas Da América Latina O meu nome Dele Fred Eduardo Eduardo Galeano Eduardo Galeano Eduardo Galeano Escreve belíssimamente Bonito É uma poesia É uma delícia Ler Eduardo Galeano Ele abre as veias Abertas Da América Latina Dizendo o seguinte A divisão Internacional Do trabalho Tem dois lados Um lado Em que alguns Países Se especializam Em perder E outros Países Se especializam Em ganhar A nossa comarca Chamada América Latina Se especializou Em perder Desde os remotos Tempos Que os europeus Se abalançaram Mar adentro E ficaram Os dentes Em sua garganta E até hoje Corre Por as suas veias A vida Do latino-americano Corre Por as suas veias Minérias A riqueza Se esvai Nós estamos vivendo Um governo agora No Brasil Que está vendendo A preço de banana Todo patrimônio Que foi público Está vendendo A preço de banana Para os Estados Unidos Que aliás Os Estados Unidos Como parceiros Da sociedade brasileira E isso É um projeto Que vem desde 1930 O Getúlio Vargas Até que conseguiu De uma certa forma Uma certa autonomia Uma certa nacionalização Uma certa industrialização Fundada em capital nacional Mas nunca deixou De ser aliada Ao capital Norte-americano Então A nossa industrialização Que foi feita Não nos assegurou Ou não Nos impediu De continuar Sendo um país Periférico Em relação Ao capitalismo geral Ele diz o seguinte E em função Dessa situação Se estruturou Econômica e socialmente É certo Diz Caio Prado Júnior Que deixamos de ser Em nossos dias O engenho E a casa grande Senzala Do passado Para nos tornarmos A empresa A usina O palacete O arranha-céu Mas também O cortiço A favela O mocambo O pau a pique Mal disfarçado Aqui e acolá Por aquele moderno Por aquele moderno Em que minoria dominante Seus auxiliares Mais graduados Se esforçam Com maior Ou menos sucesso Por acompanhar Aproximadamente Com o teor De sua atividade No trem da vida A civilização Dos nossos dias Bom E ele continua Ele diz o seguinte Ele prossegue No seu exame Da perspectiva Do Brasil Ele afirma que Apesar das adaptações Necessárias Determinadas Pela contingência De nosso tempo Somos o mesmo Do passado Diz Caio Prado Júnior A coisa não mudou muito não Nós somos o mesmo Brasil colônia Diz ele Se não quantitativamente Né Se não quantitativamente Na qualidade Na substância Diria a metafísica De Aristóteles Embora em mais Complexas formas O sistema colonial Brasileiro Se perpetuou E continua Muito Né Semelhante Isto é A base da economia Fundada na produção De matérias primas E genas alimentícios Demandados no mercado Internacional Isso é uma Realidade Em 1989 Né É O A pauta 45% Da pauta De exportação Era de Produtos primários Só 45% Da nossa exportação Era produto primário Né O restante Né Era de De produtos Manufaturados Disse em 2000 Em 1989 Em 2006 A coisa muda De figura Né A coisa muda De figura Sobre A pauta A exportação De produtos primários Sobre de 45 Para 48 Pouca coisa Né São de produtos primários Né Soja Café Açúcar Né Arroz Por isso que o arroz Está tão caro Porque o mercado financeiro Está demandando O mercado internacional Está demandando arroz Em todo canto Então o mercado prefere vender Lá fora Está vendendo Um preço mais Bem melhor Né Então Nós Nos tornamos Houve uma Reprimarização Da pauta De exportações Da economia brasileira Nós voltamos A ser aquele país Voltado Para o mercado externo Para Produzir produtos primários Né Para vender Em troca De alguns produtos Manufaturados É bem diferente Gente Do que acontece Por exemplo Com a economia Como a China 93% Das exportações Chinesas São de produtos Industrializados Se você pegar A Índia Esse percentual É da ordem De 80% De produtos Industrializados Né Eu acho Que Né O fundador Da Cepal Né Um dos fundadores Da Cepal Ficaria Estarrecido Né Se vivo Hoje Fosse Olhasse Para essa Situação Ele que Apostou Né Na industrialização Tanto ele Como Celso Furtado E outros Da teoria Cepalina Que apostaram Na industrialização Para romper Com o subdesenvolvimento Com o atraso As economia Latinoamericana Né Ficariam decepcionados Né Eu ouviria Que a sua Concepção De desenvolvimento Estava De certa forma Estava não De certa forma não Estava totalmente Equivocada Né É a mesma Do passado E que no presente Nós estamos Fazendo uma Política Econômica De tornar Essa economia Cada vez Mais parecida Com o que ela Foi a economia Colonial Então não se há Perspectiva Eu não vejo Um desenho De uma Perspectiva Positiva Né Para superar Esse estado De coisa Principalmente Porque Eu acho Que hoje Nós estamos Vivendo Um momento Né Aquilo De De Como é que Eu diria Nós estamos vivendo Um momento De realização Plena Daquele projeto Né Sonhado Por setores É Das forças armadas Brasileiras Né De que Nós temos Um inimigo E o nosso inimigo É o inimigo Do nosso amigo Quem é o inimigo Do nosso amigo É assim que Nasceu a doutrina De segurança pública Brasileira Né O inimigo Do nosso amigo É Era a China E a União Soviética Né Acabou-se a China E a União Soviética Agora a gente tem que procurar Outro inimigo Quem é esse outro inimigo Outro inimigo Tá É interno Né Então nós temos Que ter Cuidado Diria Os novos Dirigentes Da coisa pública Né Os que estão Encastelados Agora No poder Nós temos Que combater Né Os nossos inimigos Internos E os nossos inimigos Internos É tudo aquilo Que cheira Comunismo Né Mesmo porque Embora eles nem saibam O que seja comunismo Mas não sendo O que eles são Todo mais é comunismo E isso deve ser combatido Sob qualquer Maneira Né Quer dizer É preciso Abrir caminho Né Para que eu possa vender A Amazônia Né Para os Estados Unidos Né Me recusa a comprar vacinas Da China Porque China é comunista Né Me recusa a entrar em contato Com a Rússia Né De transformar A Venezuela Numa vilã Né A Argentina Também Está aí A Argentina Ganhando espaço Que antes era do Brasil Né Na exportação De De soja Né Por conta da Né Dessa concepção Tacanha Atrasada Né Dessa concepção De que Né Tudo que cheira Comunismo Deve ser De qualquer forma Combatido Era isso Mais ou menos Que eu preparei Para a discussão De hoje Meu companheiro Fred Eu não sei Se está à altura De suas expectativas Mas se não tiver Me perdoe Mas é o que eu pude fazer Muito obrigado Tchau Tchau Tchau